Olá pessoal, bem-vindo ao canal Língua do Oriente. A simpatia de hoje é na força do senhor José Pilintra para você trazer aquela pessoa que não quer saber de você, que brinca com o seu sentimento, que fica de maltratando e não te manda mensagem, não te procura. Você vai precisar de uma vela, um lápis e um copo com cachaça. Vamos lá, isso é para ser feito numa segunda-feira ou numa sexta-feira, serve para homem para mulher, de mulher para mulher, de homem para homem, não importa. O importante é fazer numa segunda ou numa sexta-feira, depois de 18 horas. Você vai pegar essa vela, pode ser branca ou vela vermelha, tá? O ideal é que seja branca. Você vai simplesmente escrever o nome da pessoa três vezes da base para o pavio. Vira e escreve. Vira e escreve. Três vezes, gente. Escreveu? Você vai virar a vela e você vai fazer um novo pavio aqui, com a sua unha ou com o objeto pontudo, menos a faca. Tem que ser o objeto, pode ser o lápis que você utilizou. O ideal é que seja o lápis. Feito isso, você vai para fora da sua casa, na varanda, você vai firmar essa vela assim, tá? O pavio que você acabou de fazer vai ficar para cima. A cachaça você vai entornar no sentido anti-horário e pedindo para o Sr. José Pilintra trazer essa pessoa para você. Que ela venha chorando, que ela venha implorando, que ela venha desesperado. E assim que essa pessoa retornar, você vai dar uma cachaça e mais uma vela para o Sr. José Pilintra. Esse é o canal Enigma do Oriente. Seja bem-vindo. Então, pessoal, lembrando que se você quiser consulta, é só você chamar a gente pelo WhatsApp 21 98 773 8386. Siga o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, porque nós precisamos da sua ajuda para poder crescer e ajudar mais gente. Até porque gentileza gera gentileza. Seja bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. Estamos aqui para ajudar e levar conhecimento a vocês. Obrigado.